...como a gente na música de Paula Pequeno. Seis anos de seleção brasileira, Paula Pequeno faz parte da geração que conquistou o primeiro ouro líquido do vôlei feminino. Bicampeã do Grand Prix, Paula é considerada uma das melhores atacantes do mundo e chama a atenção pela beleza. Bom dia, gostosa, esposa fantástica. Sejam bem-vindos à minha casa. Hoje vocês vão até ensurar de mim, vão ficar comigo, enfim, saber um pouco da minha rotina, da minha vida, como eu convivo com a minha vida, como eu posso me dividir entre mãe, esposa, atleta, enfim. Vamos fazer de tudo um pouco, pois, durante o decorrer do dia, tá bom? Sejam bem-vindos. A Índia é minha mesmo, sem maquiagem, também da coragem. Esse aqui é o meu marido Alexandre, meu corpo, meu braço direito. O Rafa trabalha comigo, já era minha amiga, hoje virou meu braço esquerdo. A Índia é a filha do escudeiro, está comigo há 10 anos, seja de 7, é uma rotação mais de minha causa, com certeza. Paula Pequeno se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, tenta dois meses. Eu vi que falta, sabe, bastante, verdade. Mas aconteceu que eu precisava fazer o que eu fiz no joelho, era um mal necessário, a gente tirou, foi, nos dois anos eu não acusava, mas eu tirei um pedaço de osso, que chama corpo livre, a cartilagem desgastou, ficou osso com osso, quebrou o pedaço de osso, então foi, assim, foram dois anos, dois meses e meio, muito difícil para mim tirando, porque nem eu sabia explicar, a gente estava muito bem, e eu vi que não. Paula ainda encontra tempo para curtir a filha Mel de 3 anos, ela é um xodó da casa. Oi, querida, gostinha. Oi, querida, gostinha. Oi, 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 oi. A ex-atacante do Osasco está de malas prontas para a Rússia. Qual o nome mesmo do time, Paula? Não, 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 não é alguma coisa, é caso, é a Rússia. Eu só sei que o finalzinho é Odin Sobo. Nós ajudamos você, Paula. É o Zareche Odin Sobo. Existe da mesma cidade onde jogava o brasileiro Giba. Pois é. O Giba tinha dado uma força. Não vem, cara. Eu tô ali, coisa de todo mundo. A gente te ajuda aqui. Eu e a P. Agora vem embora. Tô pra matar ele. Vou sozinho. Mas aí, pára. Mas nada tira o bom humor desta brasiliense de 27 anos. Eu vou fazer as mãos aprender a dar risada. Eu prometo que elas vão jogar rindo. Vou sair pra enquadrar aqui. Tem sempre dois dentes pra isso, né? Pra dar uma fantasiada até na frente. Com a placa, eu me amar. Já fiz. Eu não vejo a hora de voltar. Antes de sair, um momento de descontração com a filha. Vamos, calma. Tá vendo? Oi. Vamos. Fisioterapia. Tô indo. Vamos. Tratamento infinitivo com o fisioterapeuta da seleção Ricardo Regis. Uma hora de exercício. E Paulo não esconde o desgaste. Só vá no brincar, não é bom é? Paulo, eu tô atrasado em levar a minha aula na escola, Paulo. Vamos lá na escola. Vamos lá na escola. Vamos pra escola? A espelha da minha também é a serpente de chino de prato. Você gosta da escola? Vamos lá na escola? É um ataque que tá me matando. Foi. Primeira vez que eu trouxe a minha, eu não senti a plantar um pouquinho o coração. Sabia que ela está, como eu ia ficar, para dar uma desculpa, não sei saber como é que ela vai lhe dar, mas ela tirou de letra. Eita. Hora do almoço. Comida típica brasileira. Prato balanceado com uma salada e o indispensável arroz e feijão. Bom, eu tô satisfeito, já não matei quem tava me matando. Agora, um sonho meio impreviável à tarde, porque eu necessito, preciso muito, tá bom? Até já, a gente já se vê. Feijão, eu vou descansar um pouquinho. Após merecer o descanso, Paula se prepara para buscar a filha na escolinha. A gente quase esqueceu, né, da peça principal e das medalhas, que é a peça principal da minha vida, a gente está indo buscar. Na peça e na medalha eu vim, e daqui a pouco eu tô com o meu troféu de mel. Tá bom? Gente, já são seis horas, é a última atividade do dia. Agora a gente vai descansar. Obrigada pela presença, obrigada por ter tido paciência com a gente todo o tempo, né, um dia inteiro. Espero que vocês gostem. Espero que a gente possa ter estreitado bastante a nossa relação, tá bom? Espero que tenham gostado. Manda um mês. 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 Manda um mês.